Essa é uma grande preocupação, esse retorno ainda na pandemia. A gente está tentando voltar aos poucos a rotina e por isso é preciso muito cuidado. A Secretaria Municipal de Saúde está adotando algumas medidas para esse retorno do dia 16 de agosto. Sobre esse assunto, eu converso aqui com o Secretário Municipal de Educação, o Elton Bessa. Secretário, bom dia para o senhor, sobre a testagem dos professores. As aulas começam no dia 16 e a testagem vem um dia após esse retorno, o começo da testagem. Como que vai funcionar? Bom dia mais uma vez. Bom dia. A testagem é mais um item que nós incluímos no nosso planejamento sanitário e de saúde destinado à proteção dos nossos profissionais e dos nossos educandos. Nós temos hoje um protocolo extremamente rígido de proteção, com a adoção de todos os equipamentos de proteção individual e equipamento de proteção coletiva, entre os quais sanitização semanal das nossas unidades, utilização de EPIs, tapetes sanitizantes, equipamentos de proteção individual desses servidores. Então, a testagem é mais um item para reforçar essa segurança. A testagem nós imaginamos duas vezes na semana, às terças e às quintas-feiras, para que os nossos profissionais que estejam assintomáticos, eles possam fazer essa testagem, ficará a cargo do servidor essa escolha pela testagem, porque aí ele pode ter a certeza que não está em situação de contágio e não possa colocar em risco a nossa comunidade escolar. Aqueles que estiverem sintomáticos, nós sugerimos que ele procure as unidades de saúde, igual tem feito no atual momento. A Juliana teve uma pergunta do estúdio. Pode fazer, Ju, que eu passo para ele. Tenho, tenho sim. Patrícia, é o seguinte, quando a gente fala em testar profissionais da educação, o primeiro profissional que a gente pensa é no professor. Mas aí eu te pergunto, a gente tem o tio que cuida da horta, quando a escola tem uma horta, o tio que fica lá na quadra, a moça lá da cantina, o pessoal que fica na portaria, todas essas pessoas foram incluídas aí nessa testagem ou não? A pergunta da Juliana é a seguinte, quando a gente fala em profissional de educação, a gente pensa primeiramente ali no professor, mas e o restante dos funcionários, o pessoal que trabalha na área administrativa, tem aquela pessoa que cuida da cantina, da limpeza, essas pessoas também serão testadas? Sim, a nossa preocupação, a preocupação da Prefeitura de Goiânia é resguardar todos os nossos profissionais. Então, professores, auxiliares, apoios, merendeiras, porteiros. Então, essa testagem estará à disposição de todos os nossos servidores, sejam professores, sejam administrativos. Então, esse apoio e essa preocupação abrange toda a comunidade escolar, além dos nossos servidores, também dos nossos educandos. Aquele professor que quer testar antes deste retorno, porque a testagem é marcada pela Prefeitura específica para depois do retorno das aulas, ele vai conseguir? Sim, hoje a Prefeitura tem também realizado essas testagens de forma preventiva também, por meio de agendamento. Inclusive, amanhã tem uma testagem, o servidor que quiser realizar essa testagem, isso é ele entrar no aplicativo da Prefeitura e fazer esse agendamento. Então, além dessas testagens ampliadas, nós teremos uma testagem específica para a educação. Então, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, assegurou aos servidores da educação dias, datas específicas somente para os nossos servidores da educação. E como que vai ser esse retorno dos alunos? Vai funcionar de forma híbrida? Explica para a gente como que vai ser. O nosso planejamento, que é um planejamento flexível, determina que nós retornaremos com 100% dos alunos, porém, os 100% não irão na escola nos mesmos dias, ou seja, apenas 50% desses alunos irão às salas de aulas. No caso da educação infantil, no CIMEIS, hoje nós trabalhamos com período integral, trabalharemos apenas com meio período. Então, o educando do CIMEI irá apenas um período, ou matutino ou vespertino. Aquele aluno de primeiro a quinto ano, ele vai à escola dia sim, dia não. E o dia que ele estiver em casa, ele estará realizando atividades, ou atividades virtuais, atividades nas nossas plataformas digitais, ou ele estará realizando as atividades físicas, repassadas pelo professor de sala de aula. E essa atividade será acompanhada pelo professor para ter efetividade. Os alunos de sexto a nono ano, nós teremos revezamento semanal. Ele irá uma semana sim, uma semana não. A semana que estiver em casa também, estará realizando essas atividades da mesma forma. Tá certo, muito obrigada pelas informações, secretário. Lembrando, Juliana, que o aluno não é obrigado a voltar para essa aula presencial. Se os pais ou responsáveis optarem pelo ensino remoto, ali, virtual, ele pode fazer essa escolha. Volto com você. Obrigada, Piaça. Obrigada também ao nosso entrevistado aí pelas informações. Só falo uma coisa, né? Responsabilidade, bom senso e sabedoria. Isso ajuda todo mundo.